Hoje, o nosso modelo, como é que ele funciona? A gente leva as pessoas interessadas para as lojas físicas. A gente já tem o cliente final para os nossos parceiros que são montadoras e concessionárias. Então, tem aquele NPS que eu falei lá atrás, tem todos esses nossos clientes que são diversos. Então, ele já vai para lá. O que a gente faz, o que a gente está fazendo em uma dessas nossas produtos de jornadas novas é como é que eu pego esse meu cliente e deixo ele aqui no celularzinho dele? 100% para chegar e fazer o que ele quer e sair na hora. Porque ainda não é e-commerce. A gente ainda não está, hoje no Brasil, no momento de fazer ainda e-commerce de realmente você passar seu cartão de crédito e sair comprado um carro digital. Então, o que a gente tem que ver é o digital até a loja e garantir com que ele faça e termine a jornada que ele começou aqui com a gente da forma que ele começou e da forma que ele quer, do que ele gostaria. Então, esse é o nosso desafio de sempre fazer o melhor aqui para ele, deixar tudo formatadinho, bonitinho, para ele chegar lá e falar, olha, eu quero dessa forma. E aí Obrigado.